Oh, BigHead on the rear Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on a new chain My beloved Fala aí galera, beleza? Mano, tamo começando mais um vídeo Bom rapaziada, mais um Top Gear E é o seguinte rapaziada Hoje eu tô aqui com o TG e com o TJ Galera, lembrando, o canal deles tá na descrição Caso você não conheça, então passa lá Que eles também fazem série de Top Gear Demorou? E é o seguinte rapaziada Vocês me pediram demais, demais, demais pra trazer Aqui no canal, esses carros Demorou? E eu resolvi trazer, mano Porque foi muita gente mesmo que pediu Eu vi mais de 10 comentários Da galera pedindo O pessoal curtindo os comentários e tal Tanto no Instagram também O pessoal tava pedindo Então é o seguinte rapaziada, agora No vídeo de hoje, como vocês já viram pelo título Já tamo aqui ó Com o Mustang do Alisson, galera Só vem galera, vamos junto E é BMW i8 Mano, ó O TG tá aqui Aí ó, o TG TGzinho Vestido de Alisson E o TJ tá aqui, mano Tá ouvindo um áudio ali Mas já já ele volta Demorou? É o seguinte galera Vamos tá mostrando aqui já O TGA Se consegue abrir os capôs aí Do carro aí Pra nós lançar Calma aí Tem que me que não Dá paradinha aqui Galera, não esquece de deixar um like Se você ainda não deixou Demorou E se inscrever no canal do TG E aqui no canal Se você ainda não é inscrito Demorou E no do TJ também Que provavelmente todo mundo deve ser inscrito lá Mas é nóis Aqui atrás galera Era pra ter o motor Demorou Mas aqui Não, aqui atrás galera Aqui atrás não é nada Eu acho que aqui na frente É onde tem o motor Mas não era pra ser né Porque geralmente Esses carros elétricos O motor fica aqui atrás E o porta-mala na frente E essas coisinhas De modernidade aí Que hoje eu sei Ó o ronco Ó o ronco do Mustang Olha o ronco É o seguinte galera Vou tá mostrando o motorzinho Do Mustang do Alisson Mano, ó Bem detalhado Bem modelado Criado no mod Fez ele bem da hora As válvulas Muito top Tudo certinho Como é que tá o interior aí TG, tá da hora Tá da hora Olha só mano Olha o interior O velocímetro dele é no vidro É no vidro? Deixa eu ver Nossa senhora Abaixa o cabelo Deixa eu baixar aqui Olha, olha Olha a tecnologia galera Tô vendo aqui ó Olha a tecnologia Desse velocímetro mano Sensacional O volante Não buga A perna do personagem também Não buga Olha só isso mano Olha só Os bancos Não tô conseguindo baixar no vidro não Capri Baixou Caraca mano Os bancos são de couro velho De couro mano Olha só mano Super detalhado Muito foda Da hora E olha o porta a mala Sempre quis ter esse carro aqui Sempre quis Opa doados Sempre quis Olha esse porta a mala aí Vê se não cabe Vê se não cabe aí Um monte de coisa Cabe só um Cabe o like Cabe o like Cabe o like Aqui dentro galera Comenta aí Comenta aí Se cabe o like Aqui dentro galera Comenta aí Comenta aí Deixa nos comentários Que eu vou estar lendo Comentários de todo mundo E aqui galera Famosa BMW 8 Vocês veem Todos os vídeos de vida de jovem Tem a BMW E olha isso Sério mesmo Carrão Demais Top demais É um dos carros Mais da hora Que eu já vi E é um carro muito sensacional Velho Tudo digital Velocímetro ali Funcional Mano Muito da hora Nenhum bug nele Muito chave Esse carro Demorou E bom galera Acho que a gente já pode começar Então se você assistiu até aqui Não esquece De deixar o seu like E comentar O que você está achando Dos Top Gears Demorou Lembrando No último Teve um Top Gear Que eu fiz com a RX-7 Do TJ Versus Um Nissan 370Z Galera E muita gente comentou Que as velocidades Estavam diferentes E bom rapaziada Vocês tem que entender Que cada mod É um mod Certo É o mesmo mod Do TJ Porém a velocidade Pode ter sido Sim Modificada Certo Mas isso daí Eu não posso garantir Para vocês Demorou Mas é isso Manos Então É só lembrando Que As Velocidades São do jogo Certo E não são comparadas Ao ideal Então não quer dizer Que a BMW 8 Na vida real Posso ganhar do Mustang E vice-versa Demorou E olha ali Quem voltou Mano Tejolinho Tejolinho voltou E vamos Vamos começar Oi Tu não vai Tu não vai Tornar com o carro não Não Vamos começar Vamos começar Eles originais Vamos começar Eles originais Os origines Os origines Os originais Eu vou começar Com o meu carro Entra aí Temorou Demorou Vai Vai o TG E o TG E eu vou aqui Na BMW Demorou Não já Não já 1 2 3 E já Ó Eita BMW 8 Saiu na frente Doidão Saiu na frente Saiu na frente Saiu na frente Vamos ver Vamos ver Quem é que vai se desenvolver Bem Vamos ver Quem é que vai se desenvolver Bem Vamos ver quem é que vai se desenvolver Ó BMW aqui não Não Tô tentando deixar reto aqui Mas o carro Tá aí pulando Chega não Chega não Chega não Nossa Vamos fazer o bairro de 8 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 Vamos vir daqui de trás Agora Vem daqui de trás Beleza Beleza Tô aqui já Daqui encostar daqui Vamos vir encostar daqui Deixa eu dar um reperto Ah tem uma rampa aqui Tem uma rampa aqui Nem vi Vai hein No já Preparou aí Preparou Deixa eu te contar No já então 1 2 3 E Já Ó Já parceiro Famosa BMW Tio Famosa BMW É o tubarão branco Isso aqui Isso aqui Você não pega não Meu parceiro Isso aqui ó Carro do Alisson Sem compareixo Galera Sem compareixo Ficou pra trás aí Será que vai chegar Bem pra trás Será que vai chegar Não chega Com certeza Nossa senhora Nossa senhora Que orgulho Do tubarão branco Galera Que orgulho Do tubarão branco Fez o sucesso Agora mano Vamos partir Pra aquela parte De tonagem Isso mesmo mano Vamos partir Para as partes De tonagem Vocês sabem que aqui No top gear A gente se impõe Um power boost Um torquezinho Pra ver Como que vão Como que os carros Vão se sair Demorou E como vocês Já adicionou E como vocês sabem O carro do Alisson Ele é bem modificado Bem modificado mesmo Ele no inicio da série Ele era originalzinho Assim ó Padrão de fábrica E pá E depois mano Veio A famosa modificação Que agora eu vou estar Mostrando pra vocês Aqui ó Se o Tejolinho Se o Tejolinho Deixar O Tejolinho Foi-se embora Com o carro É rapaz Ó Galera Famosas modificações Do carro do Alisson Pra quem não sabe Mano O carro Super modificado Vamos estar vendo aqui ó Qual é o aerofólio Do Alisson Certinho Galera Vamos ver Qual é o aerofólio Do senhor Alisson Galera Certo Ó Eu acho que é Esse aerofólio aqui Demorou Pelas minhas pesquisas aí Eu tenho um pouco De De certeza Que pode ser É esse aerofólio Demorou E Depois do aerofólio A gente já parte aqui Pra essas partezinhas Aqui da frente Certo Essa parte da frente aqui Eu já sei Que tem uns faróis Aqui mano Esse daqui mesmo A gente já sabe Que é esse splitter Splitter dianteiro Demorou Vamos ver o traseiro Agora Vamos ver aqui o traseiro Traseiro Deu essa modificadinha E eu acho que é Esse aqui mano Vocês acham que é esse aqui Ou é esse aqui Esse aí viado Esse aqui né Então Esse aqui é bem mais da hora Esse aqui é bem mais da hora Vamos ver aqui na frente Aqui do lado Nas laterais É esse daqui O O O cano de descarga Vamos dar uma olhada aqui É É o de titânio Só tem o de titânio Aqui então Não faz diferença As passagens de ar Vamos tá vendo aqui Nas laterais Que ele modifica Aqui nas laterais As passagens de ar O capô O capô galera É esse aqui ó Vamos tá procurando O capô dele certinho O capô do Do mano Alisson É esse aqui ó O capô Não é esse Não Vai passar É esse mano Passa de novo Pra ver Se eu te Disse que é esse Não Vai trocando Pra ver se tem outro Se não é aquele ali mesmo É aquele ali mesmo Eu vi no vídeo dele É esse aqui ó É esse aí mesmo Deve ser esse É esse aqui galera ó Tô falando galera E vamos agora no teto mano O teto Que é a última modificação O teto Eu tenho certeza Que é esse aqui Original Certo Sem nenhuma outra modificação Demorou Bom Já modificamos O visual do veículo Do Alisson mano Se vocês Estiverem vendo aí Eu acho que tá diferente Comenta Mas mano Acho que tá igualzinho Acho que é esse mesmo E é assim mesmo Demorou E a BMW 8 mano Já é modificada Naquele pique e tal O TG TG se colocou Quais modificações aí Coloquei a performance Performance Colocou no Los Santos né Que perfume Los Santos Demorou Então vou tá colocando O Los Santos também A DDA performance Upgrade Beleza galera Vamos Vai Vamos lá hein No já hein 1 2 3 E já Olha isso O TG tá aqui em cima galera Olha que maluquice velho Nossa senhora Nossa senhora Ó acho que agora O Mustang chega hein Vai passar Mustang vai passar hein Mustang vai passar hein Passou 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 moleque Passou daquele jeito Doido Daquele jeito mano Mustang No finalzinho No finalzinho Ele teve Uma vantagem Uma vantagem muito boa Em relação a BMW 8 Para quem não sabe A BMW 8 é um carro elétrico Então não tem Muito né Pula mano No carro aqui E tal Modificação No motor É um carro elétrico Então a gente não consegue fazer Tantas modificações aqui Demorou Então vamos fazer a volta Agora Para garantir Que a BMW Vai perder Ou ganhar Do Mustang Com as modificações Demorou Você conta agora hein TG Você que conta agora hein Vai Dois Três E já Vai Oi Oi Tamo indo ó Ó Teve uma arrancada da hora Teve uma arrancada da hora aqui hein Mas o Mustang vai passar hein Mustang passou Passou o Mustang desde o meio Passou Ô louco mano Mustang passou Muito hard core aqui agora mano Mustang passou e velho Já era Já era para a BMW 8 Já era Já era para a BMW 8 E galera é o seguinte Deixa eu acabar Isso Agora eu vou com o Mustang A gente enrolou um pouco aqui Mas eu vou ir com o Mustang Aqui para a gente ver o que vai dar mano Vamos ver aqui Se é o carro Ou se é o corredor Chega aí Chega aí Chega aí Vamos fazer essa ida e volta aqui Para finalizar galera Ir de volta Com o Mustangzão Do Alisson Aí eu vou mostrar o interior dele Deixa eu já mudar o tempo aqui Para ficar da hora Olha ó Interior da hora demais 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 mano Banco de couro No já hein Já é 1 2 3 E já Ó Mustang ficou pra trás Vamos ver se ele vai se desenvolver Vamos ver se ele vai se desenvolver Olha ele já está na segunda marcha já Ó Mano Na segunda marcha ele já passa moleque Passou para a terceira ele voa Passou para a terceira ele voa E se passar para a quarta Não pega de jeito nenhum mano Mas ele não passa mano Ele não passa Ele não passa a essa distância Ele não consegue passar aí Para a quarta Para a quarta marcha Beleza Vamos fazer agora o TG De volta Beleza Para finalizar Para ver qual dos dois carros Definitivamente É melhor com tonagem E sem tonagem E isso a gente vai ver agora Demorou No já Então você vai tirar a tonagem Vai tirar a tonagem Não Não Vamos com a tonagem Vamos com a tonagem Já 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 Demorou 1 2 3 3 E já Ó Novamente A BMW Ela tem uma arrancada Muito boa Ela tem uma arrancada Muito boa Ó Mas não é palio Para o cantor Só na terceira marcha Ainda hein Tá na terceira marcha Aqui no Mustangzão Vamos ver se ele vai passar Mustang tá patinando Viado Tá patinando Pra você Pra mim Passou direto Passou direto Moleque Nossa senhora Passou de boa Mustang Passou de boa Galera Realmente Chegamos a uma conclusão Que sem modificações A BMW 8 Tem uma grande vantagem Em relação Ao Mustang E com modificações Realmente O Mustang Shelby Tem uma grande 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 vantagem Com Em relação A BMW 8 Beleza galera E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Mano Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E passar no canal do TJ E do TG Que vão estar aí na descrição Beleza Se você não viu Eles fazem séries também Vida de jovem Vida do crime Top Gear GTA V Mods Mano Tudo que você pensar Gangue Mercenário Faz Então é isso aí Um forte abraço Deixe seu like Falou Valeu Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri